Você acha que eles tem que ir para trás? Olha, tá perto já? Olha, tá atrás da ilha Tá atrás da ilha? Tá atrás da ilha Você rodeou ela? Rodeei ela Olha que da hora o lugar, hein? Essa é a ilha das copas aí? Não sei Mais pra frente? É, acho que ele tá lá Deixa eu ver se fechou o carro Fechei Ó, tô dando uma Tem uns caras lá pescando Nadando, sei lá Vou chegar lá pra vocês verem É que ainda tá 100 metros de altura Vou dar uma baixa ali porque eu tava atrás da ilha Ele tá ventando também Tá Ó que água Hã? Tá filmando, rei Tá filmando, rei Olha lá, gente Ó Ó Olha, até uma 30 metros, vai Veio 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 Ó Tá vendo? Só dessa tenda aí Só tem o mínimo Olha o outro barquinho aqui Olha 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 lá os caras aqui Olha lá eles falando tchau Obrigada Lênia Quinze e meia do pai Faz a festinha em céu Faz a festinha Ai que gostinho Ai que gostinho Ai que gostinho Cadê o pé? Cadê seu pai? Cadê seu pai? Cadê o copo? Ele vem correndo, o copo não chegou ainda Já tô indo embora Tô indo pra cá Filmar um pouco mais Filma dois quilômetros já Tá 46 por hora, tá vendo aqui embaixo? Vou no modo esporte Ó 65 Ó 70 Ó 75 Tá vendo o controlamento? Tô vindo ao favor agora, não tá muito bem Ó 77 Ó 80 por hora, né Itá? Rapidão, chega agora Ó Fica que nem louco Quantos metros vem tá do chão? Tá 20 metros 18 metros agora eu baixei Uau, mano Tá um quilômetro já de distância Rapidão, ó 80 por hora, né Itá? Tá isso Olha, chega aqui rapidinho, né mano? Ó, 80 e pouco, filhada 81 700 metros 600 metros já Cadê? Lá Nossa, ele tá baixinho mesmo Pabllo, aí o drone Pabllo Tem pico aqui não? E aqui, ó Tem? Esse lado aqui tá um monte de pico É? É Olha o Pabllo, o drone Achei Achei Cuidado Rá, parei no GPS Olha aquela ilha ali A cartaruga emoscada, assim, enorme Cartaruga? É Qual ilha? Ali? Não, o cachorro Olha o cantinho Olha o cantinho Olha o cantinho Onde? Aquela ali, ó Os cantos ali, ó É É enorme Qual? Aquela que eu tô indo lá agora? Deixa eu levantar Uma beirana aqui mesmo, ó Não é lá não Ali, ó Olha o pessoal, ó Onde? Ah, sei Ela tá bem ali, né? Ela tá emoscada assim Toda mais linda Cadê? Você tá vendo o drone? Tá ali, ó Tá alto Tá, tá aqui, ó Atrás dessa coisa Tá onde tá aquele pessoal aqui, ó Ali, ó Tá bem ali Eles estão olhando Cadê? Que local será que é? Aqui? É ela aqui, ó Ela tá mais um pouquinho mais pra cá Não é ela aqui, ó Tá numa fenda Assim Um buraco Vai lá pra frente, ó Acho que vem mais pra trás Tá mais pra trás Vamos pra trás É, tá no meio assim Caiu o drone Eu acho que é ali, ó Caiu? É a tartaruga lá Ah, a tartaruga Cadê? Também que ela é Ó, olha aqui Dá uma olhada pra você ver assim Ó a imagem Ela tá mais na pedra Tá dentro da pedra Nessa aqui, ó Onde tá o verdinho, ó Veram os pessoal A gente tá olhando Em cima daquele povo ali, ó Tá vendo? Esse pessoal aqui Ela tá naquele meio Daquelas pedras ali Tem que voltar isso Bom Como se ele estivesse vindo pra cá Pronto, ó Vai em cima do povo ali Em cima das pedras Ela tá lá em cima das pedras? É, em cima das pedras Tá encanchada Daqueles dois Despenhadeiros assim, ó Não sei se você conhece ali Desce um pouquinho mais pra cá O lugar da água Pessoal tomando som ali Tá vendo? Tá dando reflexo Tá dando reflexo Agora eu vou trocar de bateria Ué, mas troca Bateria lá em cima? Não, vou Trazer aqui Quanto? Meia hora Meia hora só Espera aí Tira Tira Lê, abre aí Não, vou pegar ele na mão Deu três quilômetros Deu três quilômetros